No caso, quando não tem o coaxeador, aí eu uso o capote, né? O modilista, a gente pegava bem a natureza, a umidade do gel. Deu a modilizada, a balança está parada já. A gente vai coletar aqui umas novas casinhas em pontos diferentes. Para pegar a moto de forma de harmonia, né? Como se você estivesse simulando a sua calagem no caminhão. Peguei aproximadamente 500 gramas, né? Foi uma quantidade boa para se trabalhar. E eu venho agora para as peneiras. Eu vou usar a peneira de 3 milímetros e a peneira para os quebrados. E a fundo liso lá. Aqui agora eu vou pro processo de tirar a impureza e logo após fazer a umidade. Impureza eu coletei tudo que não é sódio que estiver por cima, até mesmo milho, né? Que não estiver tratado. O fundo liso. Também a impureza. Coletei a impureza. Vou pro próximo passo. Vou coletar 50 gramas agora. Jogo ela na peneira de tirar os quebrados. O aparelho já está pronto para receber a amostra. O processo de retirar os partidos e quebrados. Observei se nesses partidos e quebrados não tem algum outro defeito, tipo xoxo, implementado, ardido, algum outro tipo de variável que tiver. Eu retiro, reservo ele no cantinho e peço os quebrados. Fiz os quebrados. A unidade já está pronta. Agora aqui eu coloquei uma amostra para mim trabalhar os avaliados. Eu vou pegar os grãos e vou cortando para observar os defeitos. O fermentado, o ardido, o danificado de inseto, calificado. Vou ver todos os outros tipos de defeitos que tiver. O imaturo. Depois de eu ter cortado todos os grãos e eu ver o que deu de avaliado, eu vou pegar todos os grãos que eu vi que tenha avaliado e vou fazer também a soma deles através do peso. Finalizei tudo, eu vou guardar a minha amostra. Vou pegar, simular que esse aqui é o volato de classificação. Vou larcar a minha amostra. E está finalizada a minha classificação. A data que a gente guarda essa amostra aqui no armazém, três dias. Três dias ao tempo quente, guarda ela. Depois de três dias ela vai escartar. Finalizamos a classificação. Tchau.